O princípio da rebelião que aconteceu aqui na Penitenciária Estadual Milton Soares de Carvalho se iniciou por volta do meio-dia. Nossa equipe de reportagem conversou com o gerente regional do sistema penitenciário e ele explicou que o motivo desse princípio de rebelião teria sido porque os detentos querem regalias aqui no presídio. Eles tentaram se rebelar e segurar um agente. A equipe foi acionada, a equipe do grupo de operações, juntamente com o apoio de outras unidades dos agentes penitenciários e conteve a situação. Mas eles chegaram a danificar as celas, quebraram as bigornas das portas e tacaram fogo nos colchões. A equipe entrou, conteve, jogou na quadra. Agora estamos fazendo serviço de identificação e relocação. Vamos passar eles para outros pavilhões. Acredito que ali era a intenção de tentar ganhar regalias para a unidade. Essa aqui é uma unidade padrão, ela tem os procedimentos bem rígidos. Então eu acredito que eles estavam querendo segurar um agente para tentar negociar e ganhar regalias. Conversamos também com a esposa de um dos detentos. Ela estava lá dentro e viu toda a situação e explicou como tudo aconteceu. Nós estava todo mundo na visita, nós tínhamos acabado de chegar da íntima e começou o estiroteio. Aí disse que os PCC não é regalia que eles querem não, eles querem é matar mesmo, querem tirar os meninos que puxam no urso daqui. Entendeu? Querem comandar, igual eles fazem lá na penal. É isso, eles não querem regalia não. Aí começou a rebelião e muitos tiros, né? E as famílias todas, a mulher gritando, a mulher desmaiando, chorando, porque eles queriam pegar a gente que era a visita, né? Para poder ir oprimir os maridos e os filhos, entendeu? Para poder matar eles. Foi isso que aconteceu. Os detentos atiaram fogo em alguns colchões. Por isso, o corpo de bombeiros teve que ser acionado para ajudar a conter as chamas. Uma equipe do SAMU também foi acionada. Segundo informações, houve alguns feridos aqui dentro da penitenciária. E nesse momento, aqui a viatura do sistema penitenciário sai do local. E mais atrás, a equipe do SAMU. Até o momento, a situação está controlada. Porém, alguns parentes continuam aqui em frente à penitenciária estadual para saber mais informações sobre os familiares que estão no presídio. Com imagens de Eduardo Lima e Eliane Alves para o Rondônia. Obrigado, gente. Obrigado, gente.